E aí galera, beleza? Caramba, Expeditions Rome, tamo de volta aqui. A gente parou exatamente aqui, galera. A gente tinha acabado de resgatar uns legionários nesse canto aqui e a gente ganhou a missão de capturar esse Lumberjack, Lumbermule aqui. Eu vou mandar as minhas legiões pra cá, despachar eles pra cá pra capturar esse lugar. É Lumberjack ou Lumbermule? Que eu tô meio em dúvida aqui. Acho que é um Lumbermule, né? Não é um Tannery, que é... Acho que é aqui, vamos lá. Vamos botar nossas legiões. Deixa eu só ter certeza aqui. Quests. A Tiger Ship. Send a Ligia to Cap. A Tannery ou Lumbermule? Beleza. Ah tá, é os dois, mano. Eu tenho que capturar os dois, beleza. E eu tenho essa missão aqui, matar os Scouts pra pegar informação. Eu tenho essa missão aqui de conquistar tudo. Troca de reféns. Eu vou fazer essa daqui, vai, que é de conversar. São side missions. E vou botar pra capturar, sabe o quê? O Tannery, que é esse lugar aqui, ó. De pele, de couro. Botar pra capturar aqui, vambora. Mandar a nossa legião ir pra lá. Enquanto isso, eu vou pegar o meu personagem. Deixa eu só dar uma olhada na party. Quanto tempo vai levar pro nosso gladiador se curar? Ele tava machucado, o nosso gladiador. Pera, eu tô com o inventário aqui, tem itens pra usar. Não, não vou usar nada aqui. Quanto tempo faltava pro nosso gladiador se curar? Meio que não tem como saber. Tá na triagem ele. Cadê? Ah, não tem como ver. Pra ver, eu teria que ir no acampamento. E ele não tá no grupo também. Ele não tá no grupo. A gente teria que voltar pro acampamento pra poder curar ele. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ir lá em cima com os nossos personagens, depois da gente ver isso. Botar 3x aqui. Opa! Inimigos on the move. Enemies on the move. Você e seus praetorians são parados pela estrada. Alguém no cavalo, galopando. Busca atrás de sua atenção. Eita porra! Tem uns caras do Mithridates viram atrás de mim. Ahn... Pera aí. Eu posso... Putz, olha só. Eu posso mandar um servo... Pra construir armadilhas e se preparar pra emboscar o exército do inimigo. Ou eu posso mandar um dos meus praetorians com um time pequeno pra envenenar o acampamento dos inimigos. Envenenar água. Vamos fazer armadilhas? Perdi um escravo no processo. Beleza. A gente vai defender a guarnição. Com a guarnição, esse ataque do inimigo. Tá, beleza. Impende in attack. O inimigo tá atacando a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? O ataque vai acontecer, mano. Tipo, o ataque vai acontecer. Eu tenho que estar aqui? Porque, tipo, eu não sei se eu tenho que estar aqui. Eu vou vir pra cá, vai. O ataque acho que vai acontecer de qualquer jeito. Eu vou montar aqui. Pera aí. Apareceu alguma parada aqui. Sobre um navio, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada. Tá, a gente capturou o lugar aqui, o Tannery. Vamos capturar agora o Lumber Mill aqui. Uai, a legião não vai? Vamos dar uma olhada aqui. É, a nossa legião parece que não vai ainda. Vamos ver as quests. A gente capturou aqui, mano. O Tannery. Tá, vamos entrar na cidade. Vamos entrar na cidade que a gente... Vai acontecer algum ataque a qualquer momento. Eu fiquei curioso agora, mano. Tem uma espadinha ali. Isso nunca aconteceu antes. Eu não sei se vai ter, de fato, um ataque. E eu preciso ver se o gladiador já recuperou os ferimentos, né? Pra gente voltar com ele. Opa! Ah, tá. A gente recuperou a água que a gente tinha. Pera, tem um cara trabalhando no portão aqui. A gente tá montando as defesas pro ataque que vai chegar. Provavelmente. Tá, bora ver aqui. O hospital é aqui, se eu não me engano. Vamos ver quanto tempo falta pro nosso personagem se recuperar. Ah, ele não tá mais machucado. Ele não tá mais machucado. Dá pra levar ele. Beleza, a gente precisa de um... Uma mina de ferro pra poder construir coisas aqui. E um... Ah, um lumber mill pra fazer... Pra fazer itens. Isso é interessante. Tá, vambora. Seguinte. Nossa, começou a chover forte aqui onde eu moro, galera. Ligate. Eu preciso de um advogado e, talvez, permissão. Há uma questão pessoal que eu preciso aderir. Beleza. Eu sou um gladiador. Você vai me dizer que eu sou um cidadão livre agora e não mais um celuoso. Ah, qual que é o objeto? O que que você quer fazer? Hum. O que faz você pensar que ela tá viva? Eu vi que ela custou duas vezes o que eu sou. Eu ainda tô vivo. Hum, pode crer. Se a mulher valia muito mais que ele... E ele tá vivo e é um homem gladiador, então ela provavelmente tá vindo. Ah, o que que o Cineros diz sobre... So you want to learn a call? Não. O que que o Cineros tem pra dizer sobre isso? Eu não sei o que eu posso ensinar, Bestia Tabat. Mas, com sua permissão, eu estou disposto a fazer o que eu posso. Beleza. Ensino o que ele quiser pra ele. Excelente. Muito bem. Eu vou tentar ensinar o que eu posso ensinar o melhor das minhas habilidades. Obrigado, Magista. Ok. Tá, e aí? Dominé. Tá, a gente deixou o Cineros ensinar coisas a ele. Mas o que o Cineros vai ensinar pra ele, a gente não sabe. A gente vai ou não vai ser atacado aqui, mano? Tipo, eu tô aqui. Vamos colocar os pontos do Bestia. A gente tem um ponto pra gastar. Isso aqui, Tactical Advance, é muito importante. Ele não toma ataque de oportunidade, mano. Isso aqui é muito importante. Vamos pegar. Vamos pegar isso aqui. Beleza, a gente já pode levar ele na nossa party. Quando a gente for embora daqui. Tá. Aparentemente, a guarnição do lugar vai defender o lugar quando a gente for atacado, né? Quem é esse cara aqui, preso? Aqui é Laos. Ah, é o general que a gente prendeu no começo. A gente não falou com ele ainda. Tem coisa pra vender aqui? Tá, eu vou embora, vai. Eu vou embora pra gente fazer quest. Que a gente tá, tipo, sem... Cala a boca, maluco. Vamos fazer quest. A gente tem aquela side mission de falar com aquele maluco lá em cima. Meio que trocar... Trocar prisioneiros com o cara. Talvez ele tenha algo importante pra gente. Eu queria saber por que que... Deixa pra lá. Vamos só... A gente pode capturar isso aqui? Não, nossa... Nossa legião tá unavailable. Ela tem que voltar pra casa pra gente poder... Usar a nossa legião. Então vamos embora pra capacidade. Eu não... Eu não... Ai, beleza. Vamos entrar na... No lugar. Ahn... Quem eu devo levar aqui? Tá. Eu vou levar o... O velho. O bestia. O meu amigo aqui, devoto. E a... A cálida. E eu posso levar mais um merdinha desse aqui? Ahn... Mais um arqueiro? Eu vou levar mais um arqueiro, vai. Beleza. Vambora. Levei mais um arqueiro com a gente. Vambora. Vambora. A gente tem que encontrar Mitridates e Luculus no lugar. Cara, a gente... Eu não vou querer envenenar ele, né? Opa. Eu fiz. Os soldados romanos pegam alguém. Tem baú aqui, mano. Vou pegar. Olha, caralho. Caralho! Quanta coisa, velho. Olha isso, cara. Ih, eu vou pegar mais, ó. Eu vou vir aqui em cima, então, ó. Ah, não pensei que eu fosse achar coisas importantes aqui ainda, não. Pensei que eu fosse só vir aqui, mano. E não ia ter nada. Porra, tá todo mundo... Ele tem que esperar todo mundo subir pra pegar baú, cara. Isso é... Isso é foda, mano. Ah, um elmo bom. Corinthian. Pra quem não sabe, Corinthian não é um time, tá? É uma região da Grécia, Corinthians. Tá, vambora. Vamos catar mais nada, não. Pra não perder muito tempo. Tá, os caras aqui que a gente tem que se encontrar. Por que que isso aqui tá piscando pra gente? Deve ter algum item novo que a gente pegou e a gente não tem como usar. Tá, esse elmo é bom. Armadura, Slashing Resistance. Não, o meu é muito melhor. Tá, o talismã é pra arqueiro, não é? Talismã da foco. Eu vou colocar na arqueira, mano. Na Yulia Cálida. Foco, eu vou colocar no... O Bestia já tem? Movement Speed, Focus. É, ele... Esse cara aqui usa focos, não usa. Eu vou colocar nele, vai. Pronto. Isso aqui são coisas que a gente tem pra craftar. A gente ainda não tem como craftar, porque a gente não tem um lugar pra craftar. Mas a gente tem os recipes. Pra craftar. As receitas. Então, vambora. Tô ansioso pra ver esse encontro aqui. Ver se a gente vai... Ter alguma briga, sei lá o quê. Vambora, eu vou falar com esse maluco aqui. Ok, todo mundo tá me esperando, vambora. Vai rolar briga, será? Ó, o meu... O meu chefe tá aqui, o Lucullus. Bem-vindo e bem-vindo. Eu acredito que eu não preciso te lembrar de nosso acordo sobre a natureza dessa reunião. Ah, não. Claro que não. Eu me dito que você... 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 Settle de novo, então. E só para fazer isso, você... Você dois concordar não se despear de armar dentro da minha vela. Essa regula é a maneira de descartar o combate. O combate, no caso, é o combate, mas não é limitado a... Hand-to-hand engagements. Refreshamentos serão serão em um momento. Você se divertir e, por favor, tenta refrair de se despegar. Eu vejo que você tem trazido reenforcimentos, Lucullus. Você é o guarda do consul? Ahn... Eu tô aqui pra aprender. Um estudante de política, hein? Veja bem, então. Aprendendo sobre a derrota é uma experiência educacional útil. Eita, mano. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu começar. Tell me how I can help you. First of all, Mithridates Megas, I am pleased that you came to meet me. There's a certain individual you've been keeping as a... Guest. It would make me happy to see him reunited with his family. I'm sure that would make you happy and place you in a significantly better strategic position. Forgive me for being selfish in this case, but you should know that his release would certainly not make me happy. And I'm mostly concerned with my own happiness. Besides, I'm quite fond of my new friend, Kota. Why would I let him go? He's a valuable... guest. Certainly, you don't expect me to roll over and give him up to you. Not at all. But my intention here is not to bring about your defeat. I highly doubt that. My intention is making sure we both win. Over the course of this war, we have captured nearly a thousand of your soldiers, which are held in my camp as prisoners. I have no interest in feeding your men. We would both be best served by an exchange of hostages. One man for the lives of a thousand. I'd call that a fair trade. Would you not? An interesting proposal. But Kota is of immense strategic value to me. In order to make this trade, I would need to see my strategic position improved. I'm sure I can be persuaded into parting with your co-consul in exchange for, say, your departure from Azyamino. with all your legions. I doubt you'd agree with that. Uh... Cara, e Akelaus? A gente tem o Akelaus. Aquele cara que a gente capturou, a gente pode dar pra ele. He's alive. Hmm. That does pique my interest. I'd have to consider it. Perhaps over a glass of wine? Indeed. All this talk made me thirsty. My ward should order our wine. Tá bom. Cara, eu não vou envenenar o cara. Eu já... Eu disse que eu não ia envenenar, então eu não vou. não vou pôr veneno. Eu já preparo o melhor wine para os meus guests. Nós não nos pagamos nenhum custo. Tem veneno? Beleza, ele vai trazer os nossos drinks. Eu... perguntei se ia ter veneno. Eu não vou pôr veneno, eu disse que eu não ia envenenar o cara, a gente ia negociar, então a gente vai negociar, mano. Eu não vou... meter uma de louco. Vamos falar com o rei Mitridates. Ah, good wine. Refreshes the mind, indeed. These Asian wines are rather dry. I prefer those they make in Africa. To each their own. I'll make you one final offer. I have no interest in handing over Cotter, but since you have shown goodwill, I may be willing to release two hundred of your legionari in exchange for the release of Arculaos, for you claim you have captured. Cara, seguinte, ele quer... o Akelau é um asset valioso, mas a gente tem que conseguir mais gente do que ele ofereceu. Eu vou oferecer o Akelau. Você expect five hundred men in exchange for one general? I will release three hundred and fifty. We know how important Arculaos is to you. Indeed, we have witnessed his skill first hand. We must have a full cohort in exchange for him. Fine, fine. A full cohort then. Ae. We have a deal. Conseguimos. I'm not in the mood to eat any longer. Stay and enjoy our host's hospitality if you'd like. Ae. Next time we meet it will be on the battlefield. Beleza. That was some masterful negotiation. Well done. Conseguimos negociar. I'll stay here a little longer. I have some things I wish to discuss with our host and some local delicacies I'd like to taste. What can I do for you? My name is Laomendondas. I'm certainly not complete. There is produce. o símbolo do guerreiro. Beleza. Parece ser uma conquista alguma coisa secreta. Cadê? Quest. O símbolo do guerreiro. E selenius. É tipo besteirinha pelo mapa tá ligado? Tá. Vambora. Agora a gente tem que ir pra outro lugar né? Fazer outra missão. Talvez aquela missão de pegar os scouts e descobrir o mapa que a gente tava indo fazer antes de mudar de rumo. Vamos vir aqui em quests. Aqui. Essa daqui. Mandar a minha legião capturar um lumber mill. Essa daqui a gente já tava fazendo não tava? A gente já tinha mandado a legião capturar esse lugar aqui. Mas a legião precisa tipo vir se recuperar. Por que que eu não tenho o suficiente? Precisa de escravo? Precisa de 10 escravos? Eu tenho 6 escravos. Beleza. Eu vou precisar de 10 escravos então. Tá. Eu poderia dar uma explorada pra esse lado aqui mano. mas na real eu vou só meio que fazer aquela missão. Divide and conquer. E tá pra esse lado aqui. Caramba tá tipo muito longe essa missão. Vamos vir aqui primeiro? Vamos comprar uns escravos na cidade. A gente tá com 6. Vamos comprar mais 3. E vamos construir a parada que a gente precisa. Beleza. Vamos voltar. O ataque até agora não aconteceu. Interessante que e aí maluco e aí vendedor. Oh é ele bom ele tem escravos eu tenho dinheiro vamos lá comprar veja mano compramos escravos vamos sair vamos vamos sair vamos sair vamos sair e vamos fazer a missão que a gente tem pra fazer e vamos mandar nossa legião pra construir a parada lá o lumber mill desse jeito a gente vai poder construir coisas e craftar itens creio eu a gente vem assistindo galera mete aquele likezão pra ajudar a única forma de ajudar o canal like comentário pronto mandei os caras irem pra lá e vamos subir aqui né mas primeiro vamos passar nos lugares opa uma caverna subterrânea um lago uma caverna nadar mano não vou nadar não porra vou nadar no lago acabei de achar porra do lago vou nadar o que tem aqui o que tem nesse lugar aqui uma mina ah uma mina de ferro eu preciso de uma mina de ferro não preciso minha legião chegou aqui agora ae fizemos aqui o lugar construímos aqui o que a gente precisava construir vamos vir aqui agora dá pra gente dar upgrade tem que entrar no outpost pra construir que merda depois a gente faz isso depois a gente vai dar uns upgrades no lugar vamos vir aqui no outpost dos bichos dos caras dos bichos beleza vem você vem cineros bestia a mulherzinha cadê o arqueiro sagitários ele é arqueiro então vem o arqueiro também eu acho que eu vou deixar dois em cá dois na base da próxima vez porque eu não preciso de todo mundo só quatro tá bom na verdade um a mais talvez caso de alguém se machucar tá bom a gente tem que matar os caras e a gente tem um elemento surpresa tá vem pra cá você eu vou esconder todo mundo por enquanto vem pra cá você eu vou tipo esconder todo mundo por enquanto eu não quero tomar flechada à toa esconde você aqui dá pra acertar os caras daqui aí é que tá mano não vou esconder os arqueiros não os arqueiros vem pra cá os cineros eu escondo vem pra cá pronto tá eu tenho como acertar alguém não cannot see the target aí é sacanagem aí é sacanagem aí eu não gostei não vou bater aqui tem que quebrar isso aqui mano quebrou beleza vou buffar todo mundo com corrida essa habilidade de correr é muito útil tá o que que eu faço agora você vem pra cá né é o jeito pra cá você também vem pra cá cercamos os caras nossa mano pra onde é que a gente vai caramba não tem pra onde ir galera ah tá ah ela acerta o cara que tá ali em cima olha só eu vou botar ele pra sangrar esse maluco morreu caralho o cara morreu caralho morreu beleza bateu o cara vem pra cá o outro arqueiro o outro arqueiro não tem muito o que fazer né vem pra cá você será tipo será que eu acerto os dois tiros aqui tipo o cara do escudo vai bloquear ah ele acertou um dos dois beleza vou marcar ele pra ele morrer o cara eu matei ele beleza cara vou tirar o escudo do cara com uma flechada não tira droga arqueiro não tira escudo arqueiro só dá deflect aí é sacanagem tá o cineros vem pra cá pra no próximo turno ele vamos pra cá pra frente pra dar uma cajadada no maluco eu posso vir pra cá com o bestia não posso vou ficar atrás vai atrás eu meio que fico protegido eu não vou ficar avançando muito com esse personagem aqui beleza pegaram tocha será que vão tacar tocha na gente cara caralho queimaram a gente que babaquice tem um alquimista ali que merda nossa eu tô queimando olha que merda galera tá seguinte vamos vem pra cá vamos meter lança nesses aqui próximo turno tá morta vamos usar um pilum no escudo dele pronto quebramos o escudo do cara tá fudido move pra cá move pra cá tem que bater nos mais fraquinhos aqui tem que eliminar os fraquinhos aqui vamos recuperar escudo recuperar mais tá vamos vim pra cá eu vou acertar os dois se eu me fizer isso aqui droga eu vou ter que bater no cara aqui mano é o jeito nossa não deu dano olha que merda vai tomar backstab putz não morreu vou correr pra cá com meu arqueiro vou matar esse aqui vamos fazer isso aqui porque quem andar vai tomar flechada eu não acerto a mulher lá em cima droga vou matar esse cara aqui agora eu acho que eu posso andar vou andar pra cá vou acertar esse cara aqui ou eu não consigo acertar esse cara aqui consigo o alquimista beleza cara vou só passar a mulher morreu foi um turno bom eu creio a gente deu bastante dando em quem a gente queria ai tá o personagem tá pegando fogo precisa apagar o fogo dele talvez eu preciso de alguém para me ajudar isso curta bom isso significa que você bem infelizmente tomara que ele não fique machucado por por disso que isso o cara me acertou mesmo assim o cara me acertou mesmo aí não velho aí foi sacanagem o cara me dá esse hit tem como atacar aqui tá seguinte eu quero acertar o pessoal que está ali em cima será que eu consigo poe derrubo derrubo ela derrubo derrubo vou derrubar esse cara aqui beleza beleza agora agora é só a gente a gente vir pra cá pra cima eu 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 acho eu acho que esse cara vai derrubar o bestia o nosso arqueiro infelizmente vamos subir aqui com a nossa arqueira vamos avançar pra cima deles infelizmente eu acho que o bestia vai morrer eu tô até vendo isso mano eu vou até me mover pra cá por causa de eu precisar curar ele sei lá vou ficar aqui vai longe de flechada sei lá ó o cara levantando a mulher velho era óbvio que ele ia matar o cara ali tinha que fazer não eu quero acertar esse maluco aqui aqui embaixo dá pra acertar esse desgraçado vou acertar vou acertar o outro cara ali vou meter mais uma flechada no desgraçado aí pronto acabou esse arqueiro aqui já era vamos estabilizar ele e eu vou te ajudar quando você está em necessidade pronto estabilizamos o cara ele não vai mais sangrar até morrer ele machucou um braço olha a merda mano tá vambora velho vem pra cá a gente agora tem que avançar igual um cavalo se demorar muito fodeu pode dar tempo pro inimigo se recuperar vamos buffar aqui o escudo pra gente tancar os ataques ah desceu vai tomar porrada maluco boa defleti os dois tiros foi bom os dois ataques vai tomar aquela flechada bonita vai morrer caiu no chão otário esses dois aqui vamos vir pra cá pra cima nossa olha como que o jogo flui mano caralho vou bater em você vou dar sangramento em você nossa deu glancing no ataque beleza tá bom até o próximo turno na real não vou vir pra cá você você Vamos tentar mais forte! Estamos quase no final disso, parece. Vamos pegar as coisas que tem aqui, mano. Nossa, tem tanto recurso aqui. Olha! O que é isso aqui? Suprimento? Medicina? Fano? Eu tenho medo de pegar tudo e tipo... Não, vamos falar com o cara primeiro aqui, vai. Por favor! Não me matem! Eu vou te contar tudo! Tem algum código para entrar no acampamento de Mitridates? Bom, não estamos aqui pela informação, estamos pelas suas roupas. O campo de Mitridates vai estar em alerta de alta. Eu não vou te contar a ninguém, eu prometo! Cara... Eu não vou pagar tudo isso para ele não, mano. É... Eu vou matar ele, não pode deixar ele fugir não. Não! Por favor! Por favor! Peço desculpas aí, maluco. Mas eu não posso... Eu não tenho dinheiro para gastar com você. Não posso ficar gastando dinheiro com você andando por aí. Vamos primeiro pegar loot, depois a gente pega os itens. O loot é mais importante. Quer dizer, os itens da missão. Ficou estranho o que eu falei. Vamos primeiro pegar loot, depois os itens. Olha, um escudinho pequeno, um aspis, mas eu não vou usar esse escudo, vai. Vou só guardar esses itens para caso eu precise usar depois. Ou dê para desfazer o item. Olha... Não, isso é ruim. Tá, vamos pegar os itens. Deixa eu só ver aqui. Aê! Caramba, é o disfarce e bastante comida. É isso, mano. Se infiltrar no acampamento de Mitridates. Que está fazendo cerco na cidade de Kizikos. Bom, a gente faz isso no próximo vídeo, mano. Porque nesse vídeo aqui não vai rolar. Nesse vídeo aqui a gente mal começou. Porra... O personagem já está machucado de novo, olha só. Isso me deixa meio puto, mano. Olha isso, mano. Tá, vamos lá, vai. Começa o tratamento. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente invade o lugar, beleza? Então, galera. Falou! Tchau! Tchau!